Fala galera, trazendo mais tutorial aqui, quem tá falando aqui é o Luan e hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como estar ganhando dólares no Paypal ou resgatando outros gift cards, para isso vocês vão estar acessando o link que eu vou deixar na descrição, o nome do site é o Snooks e aqui nesse site você pode fazer apostas e ganhar dinheiro com isso, como vocês podem ver aqui o site já acumulou dois mil e vinte dólares de pessoas que apostaram e pra você apostar nesse site o site funciona da seguinte maneira você vai escolher alguns números e vai fazer tipo um cartãozinho e se o seu cartãozinho tipo um número do seu cartão for sorteado você já ganha algumas alguma coisa já para isso vocês vão entrar aí pelo link, vão se cadastrar e depois disso vocês vão ir aqui em entrada igual esse número aqui foi o número que eu já escolhi eu escolhi esses números aí e agora eu tenho esse ticket onde se algum desses números aqui for sorteado ou mais de um eu posso ganhar mais agora pra vocês podem estar obtendo esse ticket pra vocês vocês vão clicar aqui em obter bilhete vocês vão esperar carregar depois disso ele vai vir para essa página aqui de vídeos e você tem que assistir cinco vídeos aqui, os vídeos são bem curtinhos são são de trinta a quarenta segundos igual vou clicar no aqui pra vocês verem aí ele vai carregar aqui ó igual aqui noventa e seis segundos é só vocês esperarem aí ele já começa a contar e aí depois de... depois do vídeo eu vou voltar com vocês aí aguardem aí aí depois de vocês terem esperado o vídeo ele vai fazer essa pergunta pra vocês aqui são vários tipos de pergunta igual aquele ele tá perguntando pra mim que tipo de vídeo que é esse pra mim que esse vídeo aqui que foi de música eu acho que é de música pop vocês vão clicar aí ó ele já respondeu aqui ótimo eu acertei agora que ele tá falando que você precisa assistir mais quatro vídeos para ganhar o ticket então galera eu vou assistir aqui mais os quatro vídeos e depois eu volto com vocês falou aí galera depois de você terminar de assistir o quinto vídeo ele vai pedir pra você responder essa pergunta aqui esse post vocês vão clicar ali vão aguardar aí agora que é é só você selecionar aqui a pergunta aí e clicar em próximo aí galera depois de assistir o quinto vídeo vai aparecer isso aqui ó vocês criarem seu bilhete aqui vai ter a seleção de números do 1 até o 42 e aqui vocês vão escolher cinco números eu vou escolher cinco números aqui agora eu vou clicar aqui em enviar aí pronto meu bilhete já tá confirmado agora vocês vão clicar aqui em voltar ou se vocês quiserem mais bilhetes vocês clicam lá em próximo bilhete aí aqui agora elas agora vocês vão vir aqui na esse simbolizinho de dinheiro aqui eu vou clicar aqui na parte superior aqui ele vai aparecer as apostas ai aqui agora ele vai mostrar aqui o tempo que falta para a aposta ocorrer então aqui ó igual essa que eu fiz agora falta 5 horas para acontecer o sorteio e então depois que aconteceu o sorteio igual que esse segundo aqui debaixo terça-feira eu apostei o número 25 25 40 30 e eu ganhei 32 centos que foi aqui ó porque o número do sorteio o último número deu 30 igual ao meu e eu ganhei isso daí como vocês podem ver aqui teve 7.616 vencedores então aqui esse outro também se você acertar algum número você vai ganhar também e agora vocês podem estar retirando o dinheiro de vocês vocês vão clicar aqui em perfil aqui em cima opa e vão vir aqui em prêmios aí vocês vão clicar aqui agora em prêmios aí depois clicar em prêmios vai aparecer essa janela que vocês podem tirar no paypal e o saque mínimo aqui é de 0.20 cento então com 20 cento você já pode tirar aqui você pode escolher o país que vocês quiserem igual aqui eu vou escolher os estados unidos ele não tem só o paypal tem gift card da amazon tem outros cartões de presente e para retirar é só clicar em resgatar aqui eu vou passar essa mensagem que eu não tenho os saldos suficiente aí depois vocês clicar em resgatar você não coloca o e-mail de vocês da conta paypal ou do gift card que vocês quiserem pegar e aí pronto e aqui o site é 24 horas vocês podem estar fazendo aposta toda hora só que aí vocês tem que guardar também o tempo do sorteio então é isso daí se inscrevam no canal deixa o seu like e aqui as notificações que vocês receberem os próximos vídeos aí do canal e dá uma olhadinha os vídeos do canal também que ele tem vídeo ensinando a conseguir uns prêmios graças aí que realmente funciona e aí e aí e aí e aí